Olá, crianças! Chegou a hora, finalmente, de eu contar pra todo mundo o que eu ando planejando durante, tipo, semanas. Foi, tipo, muito trabalho, muitas coisas que eu aprendi e, meu Deus do céu, chegou a hora. Eu sou um pouco nervosa, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque o anterior eu acho que não ficou muito bom. Então, vamos lá! O projeto secreto veio... não sei de onde veio, tá? Ele só veio. Geralmente, as coisas da minha vida acontecem e só vêm. Elas não sei de onde vêm e só vêm. Eu tive essa ideia de transformar a quimera numa coisa um pouquinho além, entendeu? É, tipo, um primeiro start pra uma coisa mais além, que eu estou planejando que se der certo esse primeiro passo, quem sabe eu dou o segundo, terceiro, quarto, eu não sou a pessoa que dá muitos passos, além da perna, porque minhas pernas são curtas, né? Então, é isso aí. Eu gostaria de dizer que... ai, meu Deus. Eu não sei como mostrar isso, eu não sei como falar, entendeu? Da outra vez eu não lembro. O projeto secreto, eu fiz todo um charcel falando do projeto secreto, faz um tempo que eu tô falando, faz um tempo que tem muita gente ansiosa. Eu pus um spoiler no meu Instagram, finalmente chegou a uma hora de mostrar, meu Deus, eu não sei como eu mostro isso aqui. Ah, ai, vamos lá. Então, tá. O projeto secreto, tudo isso que eu trabalhei, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma caderneta. Isso aqui é tipo um moleskine, foi feito totalmente por mim. Não totalmente por mim, né? Foi feito pela gráfica, mas assim, eu que pensei em tudo isso. Então, o design inteiro foi meu. Eu pensei em quantidade de página, a folha que ia ser a gramatura da folha, eu pensei na folha de cetim, eu pensei em tudo. Pensei no hot stamp e eu fiz tudo isso é minha arte. Tive que aprender a mexer com um programa lá pra fazer essa hot stamp, porque eu não sabia, nunca tinha mexido com vetor na vida. E eu aprendi muitas coisas pra fazer isso aqui pra vocês e tá mostrando pra vocês agora. Então, isso aqui foi uma coisa que eu amei fazer, foi muito prazeroso. É tipo assim, é uma coisinha toda delicada, cheia de amor, assim. Se vocês verem o microscópio, você vai ver o meu amor aqui dentro, sabe? Então, agora eu entrego nas mãos de vocês esse projeto, os links pra compra. Então, esse aqui vai ser o primeiro projeto. Esse marcador aqui é tipo um kit. E daí, esse aqui do canal vai vim de brinde também. E pras primeiras pessoas que comprarem, também vai o marcador antigo. Então, é tipo um kitzinho que eu montei, com muito amor e carinho. E ele vai estar vendido no link ali na descrição. Dois tipos de jeito. Então, ele vai estar à venda no Mercado Livre e vai estar à venda também no PagSeguro. Bem, ela é capa dura. Ela tem uma fitinha de cetim no meio, pra você marcar onde você está escrevendo. As folhas dela são de pólen, papel pólen, aquele papel de livro, sabe? É o mesmo papel do livro. Então, ele tem uma gramatura mais alta, que é pra não borrar no fundo. Então, ele é bem grossinho, assim, porque a gramatura é muito grossinha. Esse efeito aqui, metálico na capa, chama hot stamp. É um efeito metalizado que também tem aqui no dorso. E aqui é a quimera. Então, além de ter o elastiquinho aqui pra você fechar o seu caderninho, ele não ficar aberto, dando sopa. Essa é uma forma da quimera ir com vocês, porque eu sei que vocês gostam de coisas físicas, assim como eu, né? Olha esse instante aqui atrás. Então, é uma forma de eu ir junto com vocês, aí na casa de vocês. E caderno é uma coisa muito especial, porque é uma forma de você guardar várias coisas, sabe? Eu tenho o meu caderninho da vida. Essa cadernitinha aqui representa a quimera, tem as cores da quimera. E foi a primeira coisa que eu pensei de fazer de produto pra vocês, que seria uma coisa interessante. Vocês poderiam gostar de ter em casa. Que é uma forma, realmente, é uma forma de um pedacinho de mim com vocês aí. Então, ele vai super bem brulhadinho dentro dessa coisinha aqui. Então, vamos conversar sobre as formas de coisas, como todas as formas logísticas da coisa. Eu fiz uma landing page, que é tipo uma página só pra você olhar. Sobre o caderninho. Então, é uma página onde a gente tem todas as informações, tudo que eu já falei aqui, mas vai estar lá também. Todas as formas de... O que é a caderneta, todas as formas físicas, etc. E as formas de pagamento no Mercado Livre. Porque tem uma taxa de compra, que todo produto lá é... Uma taxa... Que deixa você meio que assim, sabe? Sem fôlego. Porque é assim, nove reais por produto. E daí tem também a forma do PagSeguro. Que daí a taxa é muito menor, é 40 centavos, gente. Então, assim, o PagSeguro é muito mais barato. Vai ser, tipo, 10 reais mais barato. A classe é bem mais barato. E o frete também é mais barato, porque no PagSeguro eu vou enviar pelo registro módico. Então, no Mercado Livre tem o Mercado Envios também. Então, eu só deixei lá porque tem a parte da... Porque vai que você já confia no Mercado Livre, porque o Mercado Livre é mais seguro e tal. Então, tem aquela coisa de votos e não sei o quê. Tem todas umas coisas lá que é um pouco mais seguro, se você quiser. Mas, de toda forma, você confia em mim, que eu não vou dar bolo no calote em ninguém. Esses caderninhos, na verdade, eles vão ser feitos sobre demanda. Então, eu vou deixar um tempo eles à venda, tipo uma pré-venda. E depois eu vou mandar rodar na gráfica os molesquines. E daí eu enviar pra vocês. Então, pode demorar um pouquinho. Não vai ser uma coisa pronta entrega, porque eu não tenho vários cadernos aqui em casa. Eu também fiquei com medo, sabe? De tipo assim, ah, eu vou lá e mando rodar sem cadernos e ninguém compra. E eu fico aqui com sem cadernos. Eu dormindo em cima dos sem cadernos, sabe? Eu fiquei morrendo de medo, porque é uma coisa muito nova, muito difícil. Diferente pra mim, porque eu nunca tinha pensado, né? Sou a peça uma pessoa pra vender, tá? Sou a peça uma pessoa. Eu sou do tipo assim. Só falo, não quer, eu falo, beleza. Eu amo cadernos, vocês sabem. Eu já fiz um vídeo de papelaria, que eu tenho uma pequenininha coleção de cadernos. Então, cadernos é uma coisa que mexe no meu coração. Então, esse caderno aqui, ele vai ser edição limitada. Eu só vou produzir uma pequena cópia dele. Então, não vai estar pra sempre à venda. É uma coisa que vai durar mais ou menos um mês aí que vai estar pra venda. Depois eu vou tirar e daí ninguém mais vai ter. E é isso aí, é só o primeiro teste. Então, acho bom você que quer já, né, correr atrás de garantir a sua cópia pra depois não ficar sem. Porque se provavelmente, se der certo no futuro, eu conseguir vir aqui com mais coisas pra vocês. Com mais, com um leque maior de possibilidades de produtos pra vocês. Daí vai ser outro tipo de designer, vai ser outro tipo de capa e outra coisa. Então, assim, vai ser realmente tudo isso aqui feito por mim. Vai ser embalado por mim, vai ser enviado por mim. Então, assim, não achem estranho se de repente vir um papelzinho escrito à mão de brigada, muito obrigada, no meio. Porque realmente tá ali o meu sangue, minhas lágrimas. Então, realmente uma parte de mim pra vocês é realmente uma coisa mística. Gente, tá sendo muito místico isso tudo, vocês não estão entendendo. E foi isso que eu quis deixar mais ou menos na arte. A arte do canal e a arte da quimera. Quimera é uma palavra mística, né, que significa um amontoado de coisas. É realmente, eu queria passar mais essa parte, essa magia, sabe? De que às vezes as coisas podem acontecer. E essas coisas assim, tudo isso que representa esse canal também, sabe? Todas as coisas boas. Então, é isso aí. Dou na mão de vocês agora. Agora está na mão de vocês o futuro desse projeto. Espero que vocês gostem muito do jeito que eu gostei de fazer. Porque, nossa, eu nunca vi... Não sabia que eu tinha tanto prazer assim em fazer esse tipo de coisa. Eu amo papel. Descobri que eu amo papel, eu amo assim as coisas, é uma coisa doida. Então, é isso aí. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigada por ter esperado pacientemente por eu mostrar o projeto secreto. Então, aqui está ele. Ah, e outra coisa também. Vocês podem comprar o marcador só parado, se você quiser. Se você não quiser comprar a caderneta. Eu vou estar vendendo ele separadamente. Vai estar por R$10,00 com o frete. Então, R$10,00 os três marcadores, tá? Vai estar a fotinho deles lá também. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Beijão pra vocês. E até o vídeo que vem.